Internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645 Primeiramente boa tarde, sempre é um prazer estar aqui com vocês André, Júnior, toda a imprensa local presente todas as rádios que estão em cadeia com a gente, que o nosso intuito é esse, levar esclarecimento para a população porque eu disse que me disse, como vocês já disseram, é mentira, é verdade, o que é boato, o que não é Então a missão nossa hoje é esclarecer sim, o que está acontecendo principalmente na questão da saúde da Viraí E sua primeira pergunta foi, o que é o credenciamento médico? Vamos lá O credenciamento é uma forma, nada mais é que uma forma de contratação Exemplo, quando você tem uma empresa, uma pessoa jurídica, você é contratado para prestar um serviço Simples assim, isso existe serviços de limpeza, serviços de N situações E o serviço médico é um serviço continuado que a gente também pode fazer essa contratação para pessoa jurídica e não pessoa física Então isso não é que a prefeita mandou o médico A, B ou C embora Longe disso, eu quero quanto mais médicos atender a nossa população, é melhor Mas se ele não quis, eu não tenho como obrigá-lo a fazer alguma coisa Ninguém é obrigado a nada, a não ser cumprir a lei, ponto A gente tem também feito uma parceria com a OperMS Que é um projeto do governo do estado Então a gente fez já cirurgias de catarata, cirurgias ortopédicas Remoção de vesícula, cirurgias gerais Enfim, a gente, por conta da pandemia, a gente já havia uma demanda reprimida E com isso, piorou Então a nossa meta é chegar até outubro com mais aí umas 500 cirurgias feitas E também as cirurgias de neurologia estão entrando Então assim, a ideia é tirar essa fila de cirurgia Porque a gente sabe que é o paciente que está sofrendo Esperando ter o seu tratamento de qualidade